Eu entrei no Banco Santander em 29 de dezembro de 2010. Eu ainda brinco que eu acho até estranho, porque eu acho que eu trabalhei um ou dois dias e depois eu fiquei cinco dias em casa. Dava uma sensação de que eu tinha me mandado embora já. Então foi isso aí. E aí já em janeiro de 2011 eu já estava militando no sindicato, sindicalizando, sindicateando. É, foram praticamente aí dez anos, nove anos para até chegar, para vir para a diretoria do sindicato. Nesse período eu fui desligado pelo banco, eu era cipeiro, fui cipeiro durante cinco ou seis mandatos, se não me engano, se não me engano. E aí em 2012, 2013 eu fui desligado do banco, por conta exatamente, como eu já estava envolvido com o sindicato, sindicalizando, levando o pessoal para os cursos, para os níveis que nós fazemos. Então eu sofri uma perseguição do banco, o banco me demite. Fico um ano e sete meses desligado, eu volto, eu sou reintegrado, o banco desliga de novo, eu volto de novo, o banco desliga mais uma vez. E até que eu consigo voltar em 2017, acho que 2017, se não me engano, e... Não, 2014, perdão. 2014 e aí eu sou eleito cipeiro o mais votado mais uma vez, e depois, daí então eu permaneço até em 2019, vir para a diretoria do sindicato. Estou dirigente pela FETEC. É isso, e aí como eu estava até falando anteriormente aqui, vem a pandemia, tem lá uma micro, vou atender as agências da regional, na regional oeste. E é diferente do que as pessoas pensam, né, que às vezes falam assim, ah, você atende só o Santander, né, não, nas micros nós vamos para atender os outros bancos, Banco do Brasil, Itaú, Safra, enfim, quais bancos estiverem naquela micro região. E aí depois vem a pandemia e a gente começa a trabalhar em home office, né, também trabalhando, mas entrando em contato diretamente com a RH dos bancos, indo visitar os locais de trabalho, porque infelizmente foi um momento de muita preocupação, as pessoas estavam adoecidas, doentes com a questão da Covid, e nós íamos visitar os locais onde tinha algum tipo de manifestação, estava infectado, enfim. E aí 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 Obrigado.